olá pessoal está começando mais vídeo aqui no canal família aranjo e pessoal a gente vai fazer um vídeo tente não rir com cachorrinhos fofos e engraçados e é o seguinte quem rir vai perder um coração cada um tem três corações aqui perdeu os três corações saiu do jogo então vamos ver quem vai perder primeiro então vamos para o primeiro vídeo de cachorros engraçado o 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